E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Então galera, que eu tô fazendo um videozinho aí da reabertura aí das fronteiras De novo, né? De novo não Quer dizer, é a reabertura das fronteiras, né? Depois de tanto tempo, né? Ó, eu tô aqui alguns quilômetros Da... Daquela ponte lá Das fronteiras mais movimentadas através da América do Sul, né? Ah, tá ela A maior ponte da amizade Vamos seguindo até lá Olha lá, vou tá atravessando Tem muita polícia Polícia igual o formigo aí hoje Olha o tamanho dessa ciclovia aqui Grandona dessa avenida Vamos atravessar aqui, lá tá a motoca Oi? Tá que consigo entrar aí? Aonde? Tá que consigo entrar aí? Tá aberto Abriu agora Abriu Tá aberto Tá aberto Nada, valeu Já passei Passei Beleza, valeu Até Estamos indo, colega Gaiada Então estamos A caminho pra lá O colega ali O motoqueiro ali Parou pra perguntar, né? Se tinha aberto Aí já tinha aberto a ponte Tá aberto, né? Eu dei a informação pra ele, né? Tem muita polícia ali Eu nem sei se eles vão deixar gravar Se eles não deixar Eu vou ter que Passar eles ali E gravar do outro lado Só, né? Não sei se eles vão Invocar, né? De eu estar gravando Não, né? Mas Vamos tentar, né? Se eu encontrar um passageiro aí Eu vou Levo ele Se eu não encontrar Eu não levo O colega aí Na espera aí Do passageiro aí, né? Vamos ver Se eu encontrar um passageiro Eu aviso ele Que eu tô gravando Se eu não encontrar E Vazio mesmo Só Mostrar Choveu muito A noite passada Choveu muito essa noite passada Passar sozinho, né? Eu não sei Passar vazio, né? Nós tem Essa mais liberal, né? Pra nós Somos taxistas Aqui, né? Começa Ficou bastante coisa aqui Essas polícia Já saiu Já saiu A jornal Tem todo lado Aqui Hoje É um labirinto Pra passar, né? A carinha tinha polícia Igual Formiga Não sei agora Tem jornalista Em todo lugar Tarrão Tarrão Ih, a nave, hein? Olha esse aqui Um BMW C6 Tá Sabendo é barato No Paraguai Apesar que os caras São empresários, né? São donos de lojas Ali, né? Esse carro aí Custa 30, 40% Mais barato Que no Brasil, né? Aqui a fronteira Trânsito Que é igual De São Paulo É uma coisa Pra andar de São Paulo É trânsito Doco, né? Tá retalhado Aí, né? Aqui já tô Do lado do Paraguai, ó Tá bem livre Hoje o trânsito Aqui, né? Tá pro cima De indo O movimento Aqui Jornalista Paraguai Parou aqui O sol sai ruim Porque Tô de máscara Obrigatório usar máscara Os Paraguai Aí entregando Confleto Bolsonaro Da loja Vou andar logo Vou parar o vídeo Por aqui Continuar lá na frente Ah, eu me enganei Não é da loja, não O pessoal Lê da Do governo deles O funcionário do governo Eu sei que é da loja Mas não é Estão dando orientação O trânsito travou Agora mesmo O corredor aqui era mais livre Agora Agora Tá um labirinto mesmo Que agora Tá bem estreitinho Liberou geral Esse par de par Amorflado É o Da marinha dele A marinha do Paraguai A paz da marinha dele É o Tchau, tchau. Tchau, tchau. É que aqui tem muito árabe, né? Libanês, Tunes, dentista. Verifica a identidade, se é tão legal aqui no país ou não, né? Tchau. Aqui eles verificam identidade, metadoria, né? Coisa de mercadoria, né? Que ele tá trazendo muito ou não. Aí eles verificam aqui, esse lado aí. É o setor de imigração. Eu falei, os estrangeiros lá do longe mesmo, que eu estou olhando. Eu falei, os estrangeiros lá do longe mesmo. É que tem muito ruim, né? Os estrangeiros lá do longe mesmo. Os caras iam embassar, que eu tava gravando, mas não embassar não. O jornalista fica em tudo que é lugar. E estamos dentro da... A idade aqui, ó. Foi de sete meses que eu tô pisando no território paraguai de novo. E tá lojaiada, shopping. Parece que é funcionário da loja, os meninos ali. O shopping ali, né? Muito grande aqui, um dos maiores da cidade aqui. É isso aí, galera. Estamos aqui em cidade do leste, no Paraguai. Oito, sete meses abriu de novo a fronteira. Uma das fronteiras mais movimentadas do mundo, né? É do mundo, umas do mundo. Da América do Sul, com certeza, é. Aqui tá o shopping. Que leveira esse shopping. Top demais, né? Mostrar só a entrada dele aqui. Ó. Entrada aí. Ó. É igual se tá andando no centro de São Paulo. A mesma coisa. É bem dentro de 25 de março, São Paulo. Bem dentro. Eu conheço lá, né? São Paulo, né? Andei por lá bastante. Já fui. Tem parente que mora lá, né? São Paulo, capital. É isso aí, galera. Passamos aqui, já, né? Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Esse foi o vídeo da reabertura da fronteira. Vou pedir pra quem não é inscrito, se inscrever no meu canal, deixa o like, ativa o sininho, notificações, né? Valeu, pessoal, esse foi o vídeo. Valeu, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí